Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon. Vou falar pra você agora tudo o que você precisa saber através do seu signo, meu ser de luz. Queria mandar um abraço para o Pedro Sando da Rádio Meio Norte, programa pediu, tocou, link na descrição. Mandar um abraço para os nossos fiéis clientes e comparar o mapa astral com a gente. Roberta Alves Rocha, Thaís Caires, Jorlan Pessoa, Rosângela Santos, Paulo Ricardo, Inês Alves, Ivanir de Meirea, Alcione Barbosa, Iracema da Silva, Cláudia de Jesus. Pra você, meu ser de luz iluminado, gratidão por ter comprado o mapa astral comigo, tá bom? Se você quiser fazer seu mapa astral, na descrição tem o meu WhatsApp, faz diretamente comigo. Promoção até o final do mês, depois acabou e o preço vai voltar ao normal. Horóscopo do dia. Touro. Horóscopo do dia para o signo de touro. Tá olhando o meu ser de luz iluminado, ó? Vem comigo agora. Sonhou bastante esse efeito produzido pela lua alinhada a Netuno e também proporciona uma noite ótima de sono. A lua pisciana é um bálsamo para o corpo e para a mente. Talvez você sinta-se um pouco mais relaxado e preguiçosa, ok? Aproveite a preguiça da manhã e, se possível, tome um bom café reforçado para começar a semana com aquela energia. Ao longo do dia, a energia em Marte se junta ao urano e seu signo pode desacelerar o romantismo e criar situações que talvez cause surpresa e irritação. Atenção! Não fique de baixo astral. É possível que você precise socorrer um amigo ou familiar, porque precisará muito do seu apoio. Mantenha-se disponível e exercite-se, principalmente a paciência, para ajudar no que for possível. Afinal, você é uma pessoa que será recompensada por você ser muito, muito sociável e gostar de ouvir as pessoas, tá bom? Meu ser de luz, a serenidade vai falar mais alto hoje. Amada, dia abençoado, palpite do dia 79, 88, 97. A cor é lilás e a compatibilidade amorosa é total com gêmeos, com virgem, com touro e com escorpião. Taurine, Taurina, tudo bem com você? Tudo bem do outro lado, meu ser de luz? Larga a mão de ser ciumenta, se conheça melhor, destrave a sua vida e pare de espantar as pessoas da sua vida. Quer saber como? A astrologia pode te ajudar. Faça seu mapa astral, se conheça melhor, destrave vários pontos da sua vida. Isso mesmo que você ouviu. Você pode estar afastando as pessoas sem mesmo saber. Você pode ter travas no trabalho. Você não consegue evoluir. Todo mundo sobe menos você. Todo mundo consegue aquele bico, aquele extra, aquele trabalho dos sonhos e você continua estagnada e travada. Taurino, Taurino, faça seu mapa astral, destrave a sua vida. Se conheça melhor, eu te ajudo. Apenas R$ 29,90, o meu WhatsApp está aparecendo na tela. Fale diretamente comigo, meu ser de luz. Se conheça melhor, você merece ser feliz. Taurino, Taurina, horóscopo do dia. Lembre-se, você é o que você deseja ser, meu ser de luz. Fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz. Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Que quem você ama, te ame em dobro. Isso mesmo que você ouviu. Que quem você ama, te ame em dobro. Fácil, mapa astral, R$ 29,90. Boleto, cartão, até o final do mês. Vem comigo! Fala para você mesmo, boa! Fala para você mesmo! Fala para você mesmo! Fala para você mesmo, boa! para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 5 9 5 9 no youtube também no facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui o